Agora sim, estamos de volta. Essa daí é pra quem gosta de Blizzard. Tá aí, Monique? Opa, estamos aqui. Oi, Monique Alves diretamente de Curitiba. Vamos falar de Diablo hoje, né, Monique? Hoje vamos falar de Diablo, gente. Teve BlizzCon, então a gente vai falar aí as novidades pra vocês. Estou aqui na presença também do queridíssimo André Tencheira, da Acer. Você tá representando seu dirigente de produtos, né? Um grande produto, isso aí. Muito bom. A gente vai falar só um pouquinho sobre a Acer na Brasil Game Show. Fechou coisas muito bacanas, porque vocês sabem, né, gente? A Brasil Game Show acaba, a gente tem um monte de falta pra tocar logo depois do evento. Tudo bem, André? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo pra Rádio Geek. Pô, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Só chamar que a gente tá por aqui. Fechou, então. André, a gente vai falar bastante sobre o Acer no programa de hoje. E a gente tem uma entrevista importante pra fazer por telefone. Nossa produção já está atrás. A gente vai falar com o Renato De Giovanni, que foi o primeiro desenvolvedor de jogos no Brasil. Responsável pela Amazônia, que também foi um dos primeiros jogos. Pra ele falar sobre os 36 anos dessa criação. A gente vai conversar rapidinho com ele. Vamos mostrar algumas das cenas. Produção, ele tá entrando? Acho que ele já tá entrando aqui. A produção está dando ok, né, produção? Renatão, você tá com a gente? Tudo bem, Renato? Tudo bem. Seja bem-vindo. Ele é padrinho do Drops de Jogos. Um dos financiadores lá do site que a gente sustenta com informações aqui do News Games. E Renatão, a gente...